Fala minha gente, vamos assistir agora mais um vídeo top e é o seguinte, ela, Ana Clara ali no programa BBB, a eliminação, programa esse que ela faz junto com o Bruno de Luca, ela perguntou para o Paulo André, Paulo André, em seus melhores sonhos, você imaginava que seria possível, Paulo André, você chegar a ir em uma final do Big Brother Brasil? Paulo André respondeu, e é isso que nós vamos conferir agora, se o Paulo André imaginava que era possível, se o Paulo André imaginava que não seria possível, e se muito mais, você vai conferir agora, mas antes eu te peço, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, já se inscreva no canal, já ative o sininho após você se inscrever, então minha gente, de olho na tela, bora conferir esse momento, bora lá! E aí, PA, depois de ir para o Paredão voltar, dá uma insegurança, mas você pensou alguma vez que você ia para a final? Cara, não, não imaginei, não mesmo, foi um jogo que eu fui me entregando aos poucos, fui me envolvendo aos poucos, fui respeitando os meus limites assim, e... Tive que dar uma pausa, porque senão pode cair, vamos continuar, agora aqui ouvindo... O sonho foi ficando mais perto, cada vez que eu ia para o Paredão e voltava, fui ficando mais perto, e acabou que deu certo. Deu tudo certo, e você, DG? É isso aí, minha gente, como vocês conferiram, essas foram as palavras de Paulo André em relação, se para ele era possível, se ele imaginava que ele iria chegar na final do Big Brother Brasil, mas Paulo André aí, como sempre, na humildade, deu sua resposta, e a gente está aqui, conferindo tudo. Corre para o canal, para você ficar por dentro de tudo o que aconteceu nesse programa BBB, a eliminação, até o próximo vídeo, fui!